Olá, Vives do Cerrado, terça-feira de greve no Tocantins, os servidores públicos. Nós vamos mostrar para vocês como é que começou aqui a mobilização da greve. O ponto de apoio aqui em Palmas é em frente à Secretaria da Administração, o CECAD. Aqui o pessoal está com um carro de som, onde eles estão passando uma música criticando o governador do Estado. Aqui o pessoal está com um movimento de trato, viu? Começando ali no movimento de trato. O pessoal ali com o megafone, convidando o pessoal para afinar a frequência, os greveus que estão aqui. E aqui o pessoal ainda está chegando ainda. O sindicato disse que cada categoria está se mobilizando para vir para cá. Mas agora o que está começando ainda não tem muita gente. Então tem algumas pessoas com a PIP e tal. Aqui na CECAD é onde vai ser a concentração de palco. Vou conversar aqui agora com o presidente do Sindicato de Servidores Públicos, o sindicato que é presidente do quadro geral, Cleiton. Cleiton, está começando a mobilização, mas tem pouca gente ainda. Como é que vocês organizaram isso? Na verdade o pessoal ainda está chegando. É natural que como os órgãos ficam fora daqui da praça, o pessoal vai para os seus órgãos, ali deixa algum material e vem para o local de concentração. Então é o começo da greve, ainda é oito horas, chega nem nove horas, mas com certeza no período da tarde aqui o pessoal vai lotar. O que é interessante dizer também é que o interior o pessoal está totalmente mobilizado, já está chegando as fotos das concentrações e a adesão é em massa. Então vocês esperam que quantos servidores ao todo passam a adesão à greve? Olha, o quadro geral é 12 mil servidores concursados. Desses 12 mil servidores concursados nós temos certeza que 9.500, 9.800 servidores vão estar na greve. Isso é o que nós já temos de pesquisa e confirmado pelo próprio servidor através dos grupos de WhatsApp pelas regionais. Agora, presidente, ontem nós falamos com o governador Marcelo Miranda, ele deu uma entrevista exclusiva para a gente, ele pediu sensibilidade e afirmou que não adianta colocar o braço onde a mão não alcança. Diante desse apelo do governador aí com relação à situação financeira do estado, o que o senhor tem a dizer? É, na verdade a sensibilidade a gente pede, a gente devolve essa sensibilidade para o governador. Na verdade é ele que precisa ter sensibilidade e respeitar o direito constitucional do servidor, que é o direito da data base. E é interessante colocar isso, a gente precisa ressaltar. A data base ela está prevista no orçamento, eu vi ele falando da questão de orçamento. E é preciso que ele saiba que no artigo 45 da lei de orçamento do estado desse ano, está prevido um pagamento da data base. E o governo não se planejou, não se organizou para pagar ela. Agora, financeiramente o estado tem condições de pagar a data base, tem sim. E o governador sabe disso, a equipe econômica do estado sabe, como eu sei. E a maioria dos servidores sabe que nós lidamos com dinheiro todo dia. E nós sabemos da arrecadação do estado. Agora, não dá para aceitar, é o governo vim dizer que tem que pegar dinheiro de pagar, salário do servidor para poder fazer investimento de outras áreas. Investimento de outras áreas, o governo tem que buscar recursos fora. Ele tem que buscar investimento. Ele tem que buscar repasso da União, convênios e contratos. Agora, o dinheiro que entra da receita estadual, 49% é destinado ao pagamento de salário dos servidores. E se o governador exonera os condicionados, tirar os contratos temporários, vai diminuir. Não chega a 49% do limite da lei de responsabilidade fiscal, mesmo pagando a data base. Então, o que precisa é fazer a gestão administrativa para garantir o direito do servidor efetivo. O presidente, agora para encerrar, e para a população, o que o senhor, enquanto um dos organizadores do movimento grevista, ia dizer para a população, pessoal que está nos hospitais, pessoal que vai ser prejudicado pela greve? É, o que eu tenho que dizer à população é que essa responsabilidade com relação ao movimento grevista e a paralisação do servidor, ela é do governador, porque ele é que tem que negociar com o sindicato, negociar com a categoria, pagar o direito que nós voltaremos ao trabalho. E queremos pedir a compreensão da população, porque nós sabemos que isso é difícil, mas infelizmente, esse é o único mecanismo, é o único recurso que nós temos para poder fazer garantir um direito constitucional, que é o pagamento da data base e o recebimento dela. Ok, presidente, obrigado pela entrevista aqui. Para encerrar, mostra para vocês que o pessoal ainda está chegando, se mobilizando ainda, e não tem muita gente por aqui ainda. Mais informação sobre a greve, você confere tudo no nosso portal,